Estou gravando agora, fala aí, não é louco Gravando Joãozinho e Anderson, Anderson e Joãozinho O canal Sinuque do Recanto Eu quero ser muito paciente, ele é lindo O homem joga muito, mas o homem joga Nada mais de coisa não, eu acho Você é viciado, eu não vou falar Eu trabalho 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 COMO Você é sinal de tanto Eu passo a buta Ótimo Onde Onde Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.